Boa noite Paulinho, tudo bem com você? Boa noite Luiz, olha eu estou muito honrado Queria que você contasse pra nós um pouquinho sobre a história dos Falcões Motoclube Bom Luiz, o Falcões foi montado pra trabalhar, pra viajar, pra curtir Então eu fundei o Falcões como humildade e amizade Junto com os amigos e se confraternizando no motociclo brasileiro É isso aí Conta um pouquinho do trabalho social que o Motoclube Falcões, Raça Liberta Faz em pró dos carentes aqui em Guarulhos e até em São Paulo Bom, eu fiz o primeiro encontro aqui em Guarulhos A partir do segundo encontro eu coloquei pra gente fazer um evento beneficente Minha arrecadação de cestas básicas pra gente ajudar as pessoas carentes Primeira pergunta que eu queria te fazer, Ronaldinho Atualmente, quantas filiais vocês estão aqui pelo Brasil? Bom, primeiro também, vocês são bem-vindos Você já participou do Motoclube como integrante Mas continua participando como amigo, como companheiro Agora nós temos algumas filiais Eu vou começar Nós temos no Rio Grande do Norte Nós temos em Salvador, Brasília, Espírito Santo Temos aqui a sede nacional em São Paulo Mais precisamente em Guarulhos Aí temos Campinas, temos Vale do Paraíba Santos, temos no Rio Grande do Sul E temos no Uruguai também A mais nova filial aí que a gente foi batizada agora com a viagem do Paulinho pra lá Você tem um balanço de quantos falcões existem em todo o Brasil e agora internacionalmente? É, nós temos 350 falcões ativos Existem alguns que estão de licença por nascimento de filho Ou alguns que estão sem motocicleta Até por problemas profissionais Então esses ficam, vamos dizer, tem até 6 meses que ele pode ficar de licença Mas ativos hoje em todo o Brasil nós temos 350 integrantes Maravilha Agora me diz uma coisa Vocês sempre fazem aquelas festas grandiosas, né? Você já tá prevista a data marcada pra essa próxima? É, nós pretendemos realizar o 12º aniversário do Falcões Mais uma vez agora nesse ano No dia 27, 28 e 29 do mês de julho Família Falcões, obrigado pela recepção Obrigado pela palavra de vocês Obrigado por assistir! Obrigado.